Eu vou guardar Pra te lembrar E eu sei que vou gerar Mais que o sol Como fogo em sua pele Seja lá onde for O nosso amor Vai cercando o sol Derretendo toda a neve Dia e noite Guarão Eu e você Vou desenhar Cada linha em sua mão Pra te lembrar Mais que o sol Como fogo em sua pele Seja lá onde for O nosso amor Vai cercando o sol Derretendo toda a neve Dia e noite Guarão Eu e você Vai cercando o sol Como só Como só Como só E vai cercando o sol Pra te lembrar Pode branches Obrigado.